Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, vamos falar sobre alguns assuntos nesse vídeo. O Edson Lucas já batendo de bate pronto, jogador teve uma lesão no adutor e é desfalque certo para a partida contra a equipe do Novo Horizontino. Não temos ainda a confirmação do período que ele vai ficar afastado, aguardaremos aí maiores informações. Quem sabe ainda neste dia à noite a gente publique nas redes sociais, arroba AndersonMatos93 no Instagram e no Twitter também, ou através do arroba Canal do Dinâmico. E obviamente no site esportedinâmico.com a notícia é que o Edson Lucas infelizmente foi acometido com a lesão no adutor após o jogo, durante na verdade. O último jogo ele saiu se queixando e é desfalque certo para encarar a equipe do Novo Horizontino. Essa aí é a informação com relação ao jogador Edson Lucas que para mim, na minha opinião, eu entendi muito bem o que o Léo Condé quis fazer, ele quis utilizar jogadores mais experientes. Por conta da toda a ansiedade do último jogo eu entendi o que ele quis fazer e não irei julgá-lo. Talvez eu faria o mesmo, mas não foi uma decisão acertada uma vez que o jogador Edson Lucas vinha atuando bem. E até que entrou bem também, na minha opinião, mas é minha opinião, não sei a sua. Para mim, Edson Lucas fará falta nessa partida contra o Novo Horizontino. Gente, nesse vídeo agora eu vou falar a respeito dos cenários de ProVitória subir para a Série A nessa rodada, 100%, e também ProVitória ser campeão já nessa rodada também. Não pode ser domingo, né? Eu vou explicar o porquê agora. Mas antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito ainda, aperta ali em inscrever-se ou inscreva-se, né? E deixa o seu like. Meta são 2.500 likes para esse vídeo. Loucura total. 2.500. Se está pela televisão, pega o celular rapidinho ali, escreve canal do Dinâmico no seu aplicativo no YouTube, se inscreve e deixa curtida. Ajuda a gente aí a crescer, né? Loga no Gmail e faz o processo. Cada inscrição, cada curtida para nós é de suma e extrema importância, tá bom? Vamos lá. Vamos trazer agora aqui os cenários. Primeiro, deixa eu só botar aqui o título, né? A matéria está no site esportedinâmico.com. Eu dei uma ampliada maior para ficar com letras grandes aí para vocês enxergarem direitinho, beleza? O título é Cenários do Vitória na 36ª rodada da Série B. Acesso e título em jogo. Matéria da Rafaela Reina, que também atua nos jogos, entrevistando a rapaziada no Barradão, beleza? Quais são os cenários? Eu já vou descer aqui para os cenários. Cenários para o acesso. Olha, preste bem atenção para que dê tudo certo, beleza? O Vitória, vencendo o Novo Horizontino, garante a vaga sem depender de nenhum outro resultado, tá bom? Então, essa é a informação que a gente traz. Além da vitória, um empate, entendeu? Ou seja, se o Vitória vencer o Novo Horizontino ou empatar, já garante o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, beleza? E existe também a possibilidade, se... Deus é mais, velho. É, mas tem que falar, né? Se o Vitória perder para o Novo Horizontino dinâmico, consegue subir? Aí, o Vitória terá que torcer para que os seus concorrentes diretos, ou seja, Juventude e Criciúma, não vençam seus jogos na rodada. Entendeu? Então, eu acho que o Juventude vai ganhar, né? O Juventude encara o ABC e o Criciúma já tem um jogo mais complicado diante do Guarani. E imagino que o Criciúma vai ter uma pedreira, mas como vem embalado, não vou cravar aqui que vai perder, que vai empatar. É óbvio que eu irei torcer pelo empate ou pela derrota, não somente pelo acesso, porque a gente está falando sobre o acesso, né? Os cenários para o acesso, mas para o título. E eu vou explicar daqui a pouco, agora, na verdade, com relação a isso. Deixa o like aí, velho. Deixa a sua curtida aí no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva e bora lá. Os cenários para o título. Vencendo. Se o rubro negro vencer seu próximo desafio, precisa torcer por um empate ou derrota do Criciúma na terça-feira para ser campeão. E é sobre isso que eu quero falar antes de trazer os outros cenários. O Vitória joga domingo, beleza? O Vitória entra em campo no domingo para enfrentar o novo horizontino. Dinâmico, se o Vitória der 3x0 no novo horizontino é campeão, 100% ainda não. Matematicamente ainda não. É óbvio que eu estou dando um resultado expressivo, né? Para dizer, caramba, não dá mais para os caras passarem. Infelizmente, matematicamente, daria para o Criciúma passar. Aí eles teriam que vencer todas as partidas, ganhando tudo, né? E jogando muito de goleada ainda para ultrapassar o saldo de gol. O que realmente, para mim, seria inviável, né? O Vitória vencendo de 3x0. O Criciúma conseguia ainda... Ah, é futebol, meu irmão. Esqueça a matemática, né? Nós somos prova viva. Mas os cenários que eu queria trazer são esses. Então, no domingo o Vitória joga. Ganhou, fica tipo a um dedinho, meu irmão, do acesso. Desculpe, do título. Aí, terça-feira, 7 da noite, Guarani e Criciúma. No brinco de ouro em Campinas. Ou seja, o Criciúma joga fora de casa. O Guarani empatando, no caso, se o Vitória vencer, se o Guarani empatar com o Criciúma ou ganhar do Criciúma, o nosso time é campeão da Série B. Ou seja, o Vitória pode ser campeão com você na sua residência ou em outro lugar, né? Enfim, quem sabe aí você vai estar na Arena Parque Santiago. A gente pode fazer alguma transmissão, a transmissão desse jogo lá. Por que não? É de suma importância e o Vitória pode ser campeão, irmão. Então, com certeza, se Deus permitir, nós iremos transmitir esse jogo. Obviamente que se esse jogo trouxer o título para o Vitória, se for um jogo que dê o título ao Vitória, iremos transmitir. Eu, Leonardo Santiago, a gente estava conversando sobre isso hoje, inclusive, unir forças e fazermos a transmissão juntos. Com relação à situação de empate, como você está vendo aí, falei sobre Vitória, né? Ou seja, se o Vitória vencer, torce para o Criciúma não ganhar na terça-feira. Se o Vitória empatar com o Novo Horizontino, o Vitória tem que torcer pelo empate entre Atlético Goianiense e Esporte, além de esperar que o Criciúma e Juventude não vençam seus jogos. Ou seja, tem que ainda acontecer outros resultados, né? Como o Criciúma e o Juventude não ganhar as suas partidas. E aí, o Vitória seria campeão com um empate, de acordo com o que eu acabei de explicar. Se perder, não há chance de conquistar o título nesta rodada, beleza? Então, esses daí são os cenários para o Vitória ser campeão e para subir. Pô, velho, não aguento mais isso. Vai ter que suportar, porque quando o Vitória brigava para não cair, eu falava todo dia sobre isso na rádio. Todo dia, né? Agora que nós somos líderes, bonitinho lá na frente, vai ter que suportar o Dinâmico, o Canto, as páginas, postando, meu irmão. Porcentagem para ser campeão. Campeão! Viu? O Dinâmico trabalhou, foi vários anos, contando para não ser rebaixado. Na hora de ser campeão, você acha que eu não vou fazer as contas? Não, é bonito, pai. Feliz! Ai, ai! Já deixou o like aí, meu irmão? Ô, rapaz, curta o vídeo aí. 2.500 são os likes, a meta aí, hein? 2.500, hein? E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Tem uma outra situação que eu quero trazer à tona para fechar aqui. É sobre o Aeronego, hein? Aeronego, cadê, rapaz? Deixa eu jogar duro aqui, peraí. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. Torcida do Vitória prepara Aeronego para esta sexta-feira, né? Para sexta-feira. Confira, matéria também da Rafaela Reina, né? Tá aí trazendo as informações da Rafaela Reina. A Tui está preparando uma grande... A torcida do Informalizados Imbatíveis está preparando uma grande mobilização de forma espetacular para dar um suporte incrível aos jogadores antes do jogo decisivo contra o Novo Horizonteiro em São Paulo neste próximo domingo 12. O jogo é domingo, né? Mas o Aeronego, evidentemente, é na sexta-feira. Que horas dinâmico? 15 horas, entre 15 horas e 15 e 30, a delegação vai sair do Barradão. E aí deve chegar lá no aeroporto entre 15 e 30 e 16 horas. Aí vai depender da hora que eles vão sair, óbvio. Tem o trânsito também, então. Concentração 3 da tarde lá no aeroporto, viu, gente? Concentração 3 da tarde no aeroporto. Você que quer apoiar, né? Jogue duro. Faça parte da história. Se você tem condição de ir, vá para fazer essa festa. E eu espero, sinceramente, que no retorno dos jogadores, com uma vitória, estarei lá em Novo Horizonte com meu querido Igor Brandão. Vou repetir. No retorno de Novo Horizonte, com uma vitória, que vocês possam recepcionar de maneira sensacional. Eu sei que ainda não com o título de maneira matemática, mas se o Vitória ganhar do Novo Horizonte... Novo Horizontino, irmão? Me desculpe, tá? Não é soberba. Não é nada. Se o Vitória ganhar do Novo Horizontino, meu irmão, é campeão brasileiro. Porque para o Criciúma, que seria o único time tirar o título do Vitória, teria que vencer por muito. Não pode vencer por um gol de diferença, senão o Novo não alcança. E aí é mais um pouco mais complicado, né? É impossível? Nada é impossível no futebol e nós mostramos isso. Mas, sinceramente, irmão, os caras ganhando o jogo lá merecem uma recepção. Não de título, mas de porro. Vocês encaminharam e receber, entendeu? Mas eu imagino que não vai acontecer, porque não foi campeão matematicamente ainda. É uma questão de prudência. Mas eu dei minha opinião. É a minha opinião. Ganhar do Novo Horizontino lá dentro é pedreira. Mas eu acho que além do Vitória, tem condição de ganhar de novo do Novo Horizontino. Ganhou aqui no Barradão e tem condição de ganhar lá fora também. Ô, Léo Condés, utiliza sua estratégia, viu, irmão? Na ida você utilizou a estratégia que eu detestei. Espelhar o adversário. Dentro do Barradão, Novo Horizontino. Eu falei, maluquice! Foi lá e ganhou. Ou então, técnico que é o senhor, viu, Condé? Técnico que é o senhor, eu só quero que o senhor ganhe o jogo. Jogadores, façam os gols, né? Que a gente tem mania de ficar culpando e pressionando só o treinador, mas também tem que falar com os jogadores. Para estarem aí afiados no jogo. E que a gente tenha uma tarde, noite, uma noite, né? Abençoada aí contra a equipe do Novo Horizontino. Beleza? Então, são essas informações. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até esse momento. Se inscreve aí no canal do Dinâmico. Jogue duro na inscrição e no like também, que é importantíssimo para nós. E, pô, obrigado a todos os patrocinadores, né? Doce Companhia, VPR, Baia Não Móveis, Simpare, Kibete Nacional, Clínica Santa Clara, Clínica Ícaro Pereira, ITS Brasil, e o meu querido Lucas, né? Da Casa do Gamer, lá do Shopping da gente. Pessoal, para concluir, nós iremos fazer a transmissão direto do estádio, lá em Novo Horizonte, e aqui em Salvador, na Arena Parque Santiago, o jogo vai passar. Assim como passa em outros locais e tal, na Arena vai passar. Aí você, pô, velho, você fez lá e a vitória perdeu. Foram quatro transmissões. A vitória perdeu duas e ganhou duas. As quatro fora de casa. Vai ganhar todas? Aí também, meu irmão, pelo amor de Deus, né? E outra, gente, o que é que tem a ver o local? O Vitória ganhou dois jogos lá, tem de besteira. Vai lá, rapaz, dormindo com a rapaziada. Vai ter um negócio de uma musiquinha antes lá, para aquecer, né? Vai ter as coisas que vocês gostam lá. Cheguem junto na Arena Parque Santiago. Pô, rapaz, eu estava para... Eu vou falar o número, você vai ter como dar pausa, né? O número é esse aqui, ó. 719-8275-2748. 8275-2748, com 7-1 na frente. Faça a sua reserva na Arena Parque Santiago. Beleza? Quem foi que construiu a Parque Santiago? VPR Construções, que é nosso patrocinador também pontualmente, nesse mês de novembro. A todos um forte abraço e até o próximo vídeo, se o Senhor Deus permitir. Valeu!